TALK TV Boletim, TALK TV News no ar nessa sexta-feira super agradável Gente, todo mundo contando as horas pra chegar o fim de semana, pra curtir muito, não é mesmo? E eu vim com as últimas notícias sobre a televisão Ontem, pra quem acompanhou e acompanha a Record, acompanha o reality show A Casa Eles eliminaram 19 participantes de uma vez Vocês viram? Vocês acompanharam? Pois é, é uma animação e tanto, né? O programa que tem a apresentação do Marcos Mion começou no dia 27 de junho com 100 participantes Muita coisa, né? E aí, no 20º capítulo, que foi ontem, eles tinham ainda 23 candidatos E eles marcaram a final pra terça-feira, dia 5 Então eles tinham que dar um jeito de eliminar bastante gente de uma vez E foi o que eles fizeram E aí sobraram agora 4 finalistas E aí o Marcos Mion vai trazer o grande vencedor, então, na próxima terça-feira, dia 5 Pra quem gosta e acompanha, vai ser bem legal Afinal, vamos acompanhar e vamos comentar aqui também A gente acredita, né? Que essa rapidez, essa acelerada no ritmo Tenha sido muito em consequência da audiência Que não foi tão boa, infelizmente Bom, vamos ver, então, a cena dos próximos capítulos Se eles falam que vai ter uma cena da temporada Enfim, vamos acompanhar E a gente falou essa semana do Caon Raymond, né? Que ele publicou no seu Instagram Que não faria a próxima novela do Germano Caneiro Que estaria escalado pra um trabalho com o cineasta Afonso Poiar E segundo o Flávio Rico, parece que é isso mesmo, viu? Ontem ele se reuniu com o Afonso Poiar na Rede Globo Pra falar sobre o seu próximo personagem A série do Afonso Poiar já tem nome, né? Já tem um nome temporário, né? Vai se chamar Ilha de Ferro E vai se passar em uma plataforma de petróleo E tem previsão de estreia pra 2018 Vamos, então, ver Caon Raymond de volta às telinhas E dessa vez, não é numa novela de João Emanuel Caneiro E nem como cantor de axé, aparentemente Vamos acompanhar esse assunto aí E a gente vai trazer nas próximas notícias pra vocês Falando de SBT, falando de audiência agora O SBT atingiu de 13,1 milhões de telespectadores em São Paulo E abriu a maior vantagem dos últimos 130 meses Sobre a Record São 130 meses Gente, eu não sei fazer contos de matemática Eu não sou boa, mas tenho certeza que são mais de dois anos 130 meses Então, no último mês de agosto O SBT registrou 5,7 na média dia Então, uns 24 horas, né? Inclusive, contando madrugada, dia, tudo E conquistou o segundo lugar no ranking geral De audiência na Grande São Paulo A Record ficou com 4,6 pontos de média Então, dá uma diferença aí de 1,1 entre as duas emissoras E a Globo, na média de agosto das 24 horas Ficou com 14,4 pontos Então, as duas somadas, Secor e SBT Ainda nem chegam na Globo Que tá com 14,4 pontos de audiência Nesse último mês aí de agosto E falando sobre Sony, canal a cabo Celso Potioli, que a gente já tinha comentado essa semana Ele vai estrear na próxima terça Então, acompanha aí Às 8 da noite no canal Sony O Intubados, que a primeira temporada teve o Danilo Gentili E agora, a segunda temporada É com o Celso Potioli Adorei a substituição Acho que o Celso Potioli vai super arrasar Ele vai super bem nas redes sociais E vai comandar, então, esses influenciadores Na batalha pelos likes Nessa... de audiência Na casa mais engajada do Brasil, né? Nessa temporada O elenco conta com Rato Borrachudo Léo Stronda Maga Moura E Cid Criador Nonsalto Tem outras pessoas aí também Mas eu quis trazer algumas como exemplo Pra vocês saberem Quem acompanha a internet Sabe que eles são muito conhecidos Então, vão acompanhar essa batalha de audiência E de likes aí na internet O Talk TV News de hoje vai ficando por aqui Eu peço pra você Se você curtiu Gostou do nosso conteúdo Das últimas informações de TV Compartilhem com os amigos Falem pra eles curtirem a página Dê um like aí no Facebook Dê um like no YouTube Então, é isso Um beijo Tchau